Esse é definitivamente o momento certo para a gente montar os nossos times, sejam eles caros, medianos ou baratos. Simplesmente a Black Friday reduz a carta, reduz o valor de todas as cartas aqui, como é o caso do Mbappé, que simplesmente já está em 2 milhões apenas. Hoje, dia 25 de novembro, eu gravo esse vídeo. Ele caiu simplesmente uma semana, praticamente 1 milhão e meio. E o Van Dijk, aqui o melhor saqueiro do jogo, está apenas 115k. Pensando nessa queda absurda de mercado que a gente tem, sempre teve e sempre terá durante a Black Friday, pela inserção de novos players, pela inserção de novos pacotes, pela melhoria na premiação, o Cruxão vai trazer aqui para você 3 equipes para você montar durante essa Black Friday, dependendo aí de quantas coisas você tiver. Vai ser um time de 100k, para você que está começando por agora, vai ser um time de 1 milhão, para você que já tem as coisas que quer montar um time muito mais meta, e um time de 8 milhões. Por que um time de 8 milhões? Porque é um valor que eu achei considerável, não tem muita coisa absurda, e é o valor que os prós podem utilizar nos campeonatos, ou seja, é onde a EA diz que pode ter o melhor time do jogo, entre aspas. Vamos lá então, são 3 times, aqui embaixo vai ter dividido, para você clicar separado no temporizador aqui, os 3 times, para você ver quais aqui os 3 times para você montar. Bora lá, começando pelo 100k, roda a vinheta. E se você não tem coins, está começando agora no jogo, ou quer ter mais coins ainda, para montar o seu time, é só entrar no link aqui da descrição, falar com a Foodshop, foodshopbr.com, os caras são parceiraços do Bruxão, é sem risco algum de banimento, é a única loja do mercado que utiliza esse método que eles utilizam, baratinho aqui, utiliza o cupom BRUXO6, o cupom também está aqui na descrição, clica aqui e vai lá comprar suas coins. Começo de conversa aqui, os times serão montados na 4-4-2, que ao meu ver, é a tática mais forte do momento no jogo, a 4-4-2 está muito roubada, inclusive, se vocês quiserem que eu traga um vídeo dessa tática, deixem nos comentários já. Coloquei aqui na 4-4-2 padrão, com dois MCs, bora montar então as peças. Começando aqui pelo goleiro, claro, a gente tem o Alex Ramiro por 2.700 coins, ele simplesmente é um goleiro padrão, como eu sempre digo para vocês, goleiro é tudo igual, não tem que ficar muito caçando pelo em ovo, é uma baita de uma carta, espanhol, da La Liga, vai linkar o time inteiro aqui se a gente quiser. Zagueiro pela direita é o Araújo, zagueiro do Barcelona, Uruguai, 5.900 moedas, é um baita de um zagueiro, caiu muito, estava 50k até a semana passada. Pela esquerda, a gente tem um zagueiro de DME, tá? A gente está aqui com 8 mil no custo dele, mas ele é um DME, é um elenco 82, o Lenglé, faz parte do conjunto de DME do Lemar, 7.950 moedas, é uma baita de uma carta esse Lenglé, sinceramente, se esse cara tivesse vindo no começo do jogo, ia ser um DME de 200k para mais. Na direita, o lateral dos pobres, é sempre Lorente ou Walker, dessa vez, por conta dos links, a gente vai escolher pelo Lorente uma baita carta. E na esquerda, a carta Xaui, que até hoje está mais de 10k, 87 de overall, ela tem 5 estrelas de skill, tem um ótimo ritmo também, é muito boa ofensivamente, defensivamente talvez não seja a melhor que tem no jogo, mas é uma ótima carta que eu recomendo. A dupla de Meiuca aqui é a dupla do Barcelona. O De Jong pela Trivela, a Patrick Iarro pelo lançamento, pela bola longa, são duas cartas que são muito meta, até hoje jogam em times de pro player, em qualify, em mundial, elas estão jogando ainda, porque elas têm um conjunto muito bom de status, play styles e body type para a Meiuca. Esse ano, a Meiuca mais leve é mais meta do que a Meiuca pesada, Patrick Iarro 16k, o De Jong 12k aqui, duas ótimas cartas também. Na direita, o Ousmane Dembélé, tem a melhor play style do jogo, eu diria que é a play style de veloz responsável pelo speedbush, que aí talvez a jogada mais meta que a gente tem no jogo, sem serem os chutes, né, que a gente tem o power shot, tem o finesse, tem a trivela. A mais meta do jogo aqui é você segurar o L1, o R2 e dar o speedbush. E na esquerda, nosso amigo Nico Williams, que estava 120k até duas semanas atrás, justamente por conta dessa play style de speedbush, pelos links, é uma carta roubadaça para ser ponta também. Aqui no ataque, o Griezmann, todo mundo sabe da capacidade técnica que o Griezmann tem, ele tem um ótimo chute, um ótimo passe, uma ótima condução, barra drible, pega um pouco no ritmo ali, é verdade, mas tem o Finesse Plus, você não vai precisar correr muito com ele, na entrada da área ali, chapadinha, é gol. E fechando o nosso time, a gente tem a Pajor, Pajor, Peirro, não sei como é que pronuncia o nome da nossa querida aqui, Polaca, né, da Polônia, parceira do Lewandowski, 12k, tem a play style de veloz também, tem um ótimo ritmo, tem um chute muito bom, um drible muito bom. Ela peca mais no passe, então na tática que a gente vai usar, o Griezmann seria falso 9, e ela seria oportunista para chegar por trás no passe do Griezmann, mas ela finaliza muito bem, tem ótimo ritmo, vai conseguir se desvenciar ali muito fácil mesmo do zagueiro. Esse aqui acaba sendo então o nosso time de 100k, um time sólido, um time muito bom, inclusive se vocês quiserem, posso jogar uma WL com esse time aqui, exatamente esse time para ver como a gente desempenha com ele, é um time que sinceramente estava custando aqui um milhão e pouco nas primeiras 3, 4 semanas do jogo, porque são todas cartas meta de longevidade. E para fechar o entrosamento, a gente vai colocar um técnico francês da Liga F, a Liga Feminina Espanhola. Francês, a gente vem aqui na segunda página para pegar a Liga F, e aqui como a gente pode ver no canto direito aqui, 33 de 33, esse é um time que eu recomendo demais, você não está maluco, este time é muito meta, com 100k é o melhor time possível para ser montado. Já comenta aqui se você tem alguma dessas peças aqui, ou se consegue colocar alguém negociável nesse meio, e bora para o time então de 1 milhão. No goleiro aqui, a gente começa com um dilema já. Se você ligar para 33 de 33, vai de ter Stegg. Eu como não ligo com 32, eu jogo com curto A, porque para mim mais vale um jogador bom do que a química perfeita. Então no gol, curto A. Na zaga, ele que é literalmente o melhor zagueiro do jogo. Eu não estou exagerando, ele é melhor do que qualquer icon, ele é melhor do que qualquer hero, Van Dijk é o melhor zagueiro do jogo, por apenas 113 mil moedas, absurdo. E fazendo dupla com ele, um zagueiro que é tão bom quanto que é o Saliba, Saliba, não sei, não sei se ele é melhor do que o Maldini, por exemplo, mas por 50 mil moedas, ele entrega muito, e tem a playstyle plus de Guaxinim. Na esquerda, o segundo melhor lateral esquerdo do jogo, só ficando um pouco atrás aqui do Theo Hernandes, Mendy, 32 mil moedas, vai chegar aqui no time. E na direita, uma agrada surpresa, que é o Mingueza. Tem muito pro player usando essa carta, pelo pace, pela body type, apenas 11 mil e 500 moedas, Mingueza chega como lateral direito. Um dos meio campos é a Itana Bomati, simplesmente não tem muito o que falar sobre ela, tem um finesse no prata e tem um finesse muito forte, tem técnica, tem as status todos equilibradas, a Itana Bomati na meiuca. E junto com ela, um cara que é unânime entre os pro players, se a gente pegar o time dos pro players, todos, o Alverde vai estar lá, por conta do Power Shot Plus bugado. Falando em bugado, na meia direita é o Salah, talvez o melhor Finesse do jogo, um dos melhores Finesse do jogo, 97 mil apenas o Salah, já caiu da casa dos 100 mil, cartaz aqui do egípcio. E na esquerda, o primeiro herói da série aqui, o Kill, essa carta é absurda, também tem o Power Shot Plus, tem um ótimo hit, um ótimo chute, um ótimo passe, um ótimo drible, dá link no pessoal da Premier League, cartaz do Kill, quem tem sabe qual meta ele é. Um dos atacantes aqui é o Iago Aspas, e isso é uma recomendação pessoal do Bruxão. A melhor WL que eu tive, que a gente pegou 14 vitórias, ficou na portinha do Rank 1, foi usando o Iago Aspas, ele tem uma trivela letal, ele é liso, tem 4 selas de drible, tem uma, nossa, esse cara é absurdo, a cavadinha, por incrível que pareça, chega cara a cara com o goleiro e cava, é gol, é isso. Eu gostei muito dessa carta, talvez eu seja maluco, mas o Iago Aspas aqui carregou a gente com 14 e 1, o Rank 1 vai chegar ainda, o Rank 1 vai chegar ainda, tá? Inclusive, falando em WL, pausa pra gente falar da nossa série, a gente jogou a WL com esse time, na verdade era um time um pouco pior, é a série que a gente chama aqui de Roleta Futebol Clube, a gente tem o Ronaldinho Gaúcho com 10 bronzes, tem um goleiro aqui que é ouro, então são 9 bronzes, e a gente vai evoluindo o time a cada vitória, tem um card passando aqui em cima, exatamente agora, pra você conferir o início dessa série aqui, como que a gente saiu de 11 bronzes comuns, pra um time com esses bronzes raros aqui, a gente pegou um ranking alto na WL, pra jogar com o time todo bronze, tá? Confere o vídeo aqui, confere, vai valer a pena, bora voltar pro último atacante. Vamos lá, momento alto, divulgação passou, o último atacante, é simplesmente o nosso querido ucraniano, Andrei Tchavichenko, e ele tá aqui por conta do Powershot Plus também, que é a playstyle mais meta, eu diria, de finalização esse ano, mais do que o Finesse, mais do que a própria Trivela. Com isso, a gente fecha esse time aqui, deu um pouquinho mais de 1 milhão aqui, só que a gente releva, a gente releva, a gente ignora aqui, esse 60k aqui fica pro santo, né? E aqui, mais uma vez, pra aumentar um de química, a gente tá com 31 de 33, né? Como eu disse, o Ter Stegen deixaria com 33, a gente vai colocar aqui um técnico da Liga F, e colocar aqui a Liga F, a gente fica com 32 de 33, um timaço também, um time absurdo, assim, as melhores peças possíveis, pra usar nessa faixa etária de preço, não trocaria ninguém daqui, e são cartas que eu utilizei, a única que eu não usei, na verdade, aqui, foi o Tchavichenko, porque não tive oportunidade, mas já vi Pro Players usando, porque realmente rende muito em guerra. Time de 1 milhão montado, se você comprou suas correntes no Foodshop, esse time aqui vai te levar muito longe, e bora pro melhor time possível, sem pensar muito em dinheiro, até 8 milhões. E aqui no time de 8 milhões, eu não vou passar peça por peça, explicando cada jogador, porque eu tenho certeza que a maioria não consegue chegar nem perto de comprar essas cartas, né? É pra caso você tenha comprado muitas coins, tenha tirado uma carta muito boa, muito cara, ou tenha feito muito trade, não sei, você tenha muitas coins, pra você saber um norte aqui do que é o melhor time possível, entre aspas, né? Ignorando as cartas de 15 milhões, como é o caso do R9, por exemplo, que quase ninguém consegue ter no jogo, né? A gente sabe que o Theo Hernandes é unânime entre os pro-players, é literalmente o melhor lateral esquerdo do jogo, passa por cima de qualquer outro lateral esquerdo do jogo, a gente sabe que o Valverde é unânime, a gente sabe que o Van Dijk é unânime, que o Mbappé é o melhor atacante do jogo, e tá só 2 milhões, que loucura, ele vai chegar na nossa série. E o Ginola, que também é uma carta absurda que os pro-players usariam caso tivessem condição, com certeza. Pra ter um norte aqui, até 8 milhões pra mim, na minha cabeça, esse é o time ideal pra se ter. Então é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado do time, tentando trazer um conteúdo mais didático aqui, né? A gente focou bastante em trazer as séries, mas o pessoal tava pedindo a volta dos times, a volta das dicas de gameplay, etc. Talvez até a volta da cobertura de conteúdo, quando for um conteúdo muito bom. Então aqui os 3 times pra você, o time de 100k, o time de 1 milhão, e o time de 8 milhões pra montar, caso você tenha as coisas. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que vocês acharam desse vídeo, se vocês querem mais vídeo dessa maneira. E não esquece, claro, de fortalecer o conteúdo aqui do streamer, deixando o like, se inscrevendo, ativando o sininho, e colando na live, Twitch TV Brutus Food Live, todos os dias de manhã, a partir das 7, 7 e 10 da manhã eu tô ao vivo. Beleza? Um beijo. Fui.